É o terror, não, tô comendo nada Salve, terrorzeira, cego, abusado Carrete da cidade, tá ligado, repare Pega, pega, disputado, pra bater bumbum no chão Só fica se for top, hum, sem emoção No combuto das vaqueira que comece a disputa No grave tu bate a bunda Vai, mulher, prendida, não solta, joga a bunda na minha cara Vai, mulher, prendida, não solta, joga a bunda na minha cara Vai, mulher, prendida, não solta, joga, 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 joga a bunda na minha cara DJ Paulinho, tocando, só as melhores Um pega, pega, disputado, pra bater bumbum no chão Só fica se for top, hum, sem emoção No combuto das vaqueira que comece a disputa No grave tu bate a bunda Vai, mulher, prendida, não solta, joga a bunda na minha cara Vai, mulher, prendida, não solta, joga a bunda na minha cara Oi, mulher, prendida, não solta, joga, 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 joga a bunda na minha cara Vai mulher prendida, não solta, joga a puta na minha cara DJ Paulinho, tocando, só as melhores